A unidade de pronto atendimento do Vetor Oeste completa quase um ano de funcionamento desde que foi entregue à população como um modelo resolutivo de referência. Quem utiliza os serviços do equipamento público, aprova o atendimento. Eu estou aqui porque minha filha tem convulsão, ela e meu filho, e graças a Deus toda vez que eu chego sou bem atendida pelo enfermeiro Marcos, as outras equipes também, Júlio César, as meninas todas, não tenho o que falar não e o que reclamar deles e da UPA não. Não tenho o que reclamar deles não, eles trataram muito bem, o atendimento deles foi bom, não tenho o que reclamar não, inclusive a moça no atendimento, na triagem também, foi muito bem atendido com eles. A moça que eu passei com ela para fazer o Rio X, ela é bem educada, assim eu não tenho o que reclamar. Segundo o gestor de promoção da saúde, a UPA Vetor Oeste, que fica colada à clínica da família, superou as expectativas da unidade de gestão e hoje é um gol na saúde pública de um município com tantas demandas como Jundiaí. A excelência na assistência prestada para aquela população. Lá a gente abrange um território de 140 mil vidas, contamos com assistência integral, 24 horas, com assistência médica, ortopedia, clínica médica, pediatria, toda a elucidação diagnóstica, raio-x, ultrassom, eletrocardiograma, análises clínicas, 18 leitos para internação também. Então a gente garante 95% de resolutividade naquele equipamento. Os parâmetros do próprio Ministério da Saúde, a gente esperava atender 9 mil pessoas mês para uma UPA deste porte. Nós já estamos atingindo 11 mil atendimentos mês. Só em procedimentos, aquilo que deriva do atendimento médico, nós já estamos em 25 mil procedimentos. Era esperado 15 mil procedimentos. Então isso demonstra, obviamente, a qualidade que vem sendo prestado lá e a alta procura da população para esse equipamento que é muito resolutivo. O gestor lembra que o equipamento público custa mais de 1 milhão e 200 mil reais por mês e que 86% desse investimento é mantido pelos cofres da Prefeitura. Afeta a saúde pública de Jundiaí. Porque quando a gente implanta um equipamento, que inclusive traz um logo do governo federal, que é UPA, isso é um logo do governo federal, e o município tem que custear sozinho, sem a ajuda que é devida do governo federal, implica que outras áreas da saúde pública de Jundiaí a gente tem que retirar recursos para poder alocar neste equipamento. Então é um recurso que faz muito falta e o financiamento na saúde dos demais entes federais já é muito baixo. E mesmo sendo muito baixo, você percebe que faz 10 meses que não pagam a gente. De qualquer forma, a excelência no atendimento à população é mantida e mais novidades estão por vir na cidade. Nós temos ainda um grande hall de entregas, no que tange a rede de urgência e emergência. Este modelo aplicado lá no Vetor Oeste, com uma unidade de urgência e emergência, uma clínica da família, inclusive premiada como a melhor UBS do país. Nós vamos implantar agora, no segundo semestre do ano que vem, esse mesmo modelo aqui na região da Hortolândia, e esperamos também, até o final do ano que vem, entregar também na Ponte São João. Então a rede de urgência e emergência de Jundiaí vem se qualificando, vem ficando mais robusta e trazendo excelência no cuidado em saúde, que é esse, é a meta da nossa unidade de gestão. Jundiaí vem se qualificando,